É verdade, são escolhas. Escolha de um atleta que ele é, dentro das características da equipe, do modelo, nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelos lados. Foi assim que a equipe se montou, é assim que uma equipe se estruturou. Então de ter esses jogadores, que é o caso do Martinelli também.